Com que rigor a FGV corrige as provas da segunda fase do exame de ordem? Talvez a palavra rigor não seja correta, talvez ela não seja muito apropriada, porque o rigor na verdade é determinado pela própria formulação do espelho. A gente tem que ver qual é a metodologia com que eles fazem isso e qual é a qualidade com que eles fazem isso. Então quando a gente fala em rigor passa muito a ideia de subjetivismo na correção, tem o corretor bonzinho, o corretor do mal, não tem isso não. O que tem é, você escreve sua redação e o corretor vai conferir essa redação com o espelho de correção. O que ele quer? Ele quer ver convergência, o que você escreveu com o que é o item de correção do espelho. Existindo convergência, há atribuição de ponto. O grande drama é, essa convergência é resultado de uma avaliação subjetiva, uma pessoa que está corrigindo e você tem sua redação. É a redação de ninguém converge exatamente com o item do espelho, até porque o espelho é muito sucinto e ninguém é tão sucinto assim. Então, às vezes o candidato é mais prolixo, respondeu em conformidade com o que o corretor, com o que o espelho determinou, mas aí o corretor olha, talvez não enxergue um paralelismo e não atribui o ponto, mesmo tendo corrigido de forma correta. E isso dá margem para recurso e é possível recorrer, porque o que interessa é o sentido jurídico da resposta. O sentido jurídico da resposta convergiu com o item do espelho? Sim, tem que atribuir ponto e se consegue resgatar muitos pontos com isso. A gente faz isso, inclusive, pelo provimento, para salvar a aprovação de muitos candidatos com essa metodologia, exatamente de mostrar a correlação, fazendo o cotejo analítico entre resposta e item do espelho. Então, o que acontece? A correção é simplesmente o que a gente chama de caracrachá. O cara quer enxergar na sua prova aquilo que está indicado no espelho. Muitas vezes isso acontece de forma errônea ou não acontece. A banca não tem uma qualidade muito boa na sua correção. Isso aí é histórico. A gente pode dizer que a correção da FGV é mediana, mas nunca deu para dizer que é uma correção boa. Nunca deu para dizer que é uma correção boa. Então, é preciso muito cuidado na hora de avaliar a prova do candidato, de verificar efetivamente, porque às vezes vem a reprovação, o candidato se sente injustiçado, mas ele fez de forma correta. É o que a banca não atribuiu. Então, é uma questão muito mais de um olho clínico e mostrar que a resposta subjetiva, de acordo com o que o candidato pensa, é convergente com o espelho. Esse é o caminho. O corretor, às vezes, acerta, boa parte das vezes acerta, mas também, às vezes, comete seus pecados. Mas um recurso dá para salvar isso.